DJ Vitor Fuma no ice, toma no gin Bandido em altas contagens, alguém sorri Admina na paisagem de Paraty Na vida só tô de passagem, quero curtir 45 gols, estrala, festa à beira de praia Vou de square e red, calente e espelhada O nosso time é nata, badia, nota, placa Meus parceiros contou, forte naquela agência bancária Só bandido inteligente, que conta muito, que goza muito Nas primas de luxo, babi com susu, eu sou chato pra ela Sou chucro, sem simpatia, nós não tá madura Independente do momento, nós leva no pé da letra Sorriso no rosto e uma pós pra na beira Revoada de tchutchuco, chucro não faz careta Bota dessa porra, ama safadeza Fuma no ice, toma no gin Bandido em altas contagens, alguém sorri Admira na paisagem de Paraty Na vida só tô de passagem, quero curtir 45 gols, estrala, festa à beira de praia Vou de square e red, calente e espelhada O nosso time é nata, badia, nota, placa Meus parceiros contou, forte naquela agência bancária Só bandido inteligente, que conta muito, que goza muito Nas primas de luxo, babi com susu, eu sou chato pra ela Sou chucro, sem simpatia, nós não tá madura Independente do momento, nós leva no pé da letra Sorriso no rosto e uma pós pra na beira Revoada de tchutchuco, chucro não faz careta Bota dessa porra, ama safadeza Fuma no ice, toma no gin Bandido em altas contagens, alguém sorri Admira na paisagem de Paraty Na vida só tô de passagem, quero curtir 45 gols, estrala, festa à beira de praia Vou de square e red, calente e espelhada O nosso time é nata, badia, nota, placa Meus parceiros contou, forte naquela agência bancária Só bandido inteligente, que conta muito, que goza muito Nas primas de luxo, babi com susu, eu sou chato pra ela Sou chucro, sem simpatia, nós não tá madura Independente do momento, nós leva no pé da letra Sorriso no rosto e uma pós pra na beira Revoada de tchutchuco, chucro não faz careta Bota dessa porra, ama safadeza